Salve, salve! Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de Fórmula 1 2020. E hoje a gente vai correr no circuito do Vietnã. E para quem acompanhou a corrida que eu fiz no circuito do Vietnã, viu que eu tive problemas na renderização, porque eu estava transmitindo ao mesmo tempo e o computador travou e ficou cortando a corrida. Então, para mim não trazer um conteúdo para você com a baixa qualidade, eu resolvi simular novamente a corrida com o nível 85 de dificuldade, 5 voltinhas. Eu já fiz o treino livre, a gente já pula para o Qualify para não tomar o seu tempo, beleza? Beleza, a gente vai abrindo aqui a volta de Qualify, tá? Nesse modo aqui eu acho até mais difícil, porque esse modo aqui a gente não tem aprimoramentos no carro. Lembrando que eu não estou utilizando o freio ABS, tá? E como esse circuito aqui é novo, vai ter alguns momentos que eu vou travar a roda, porque eu acho que o que leva você a andar bem sem o freio ABS é você conhecer o traçado. Porque eu descobri aqui no Fórmula 1 outra coisa que a gente... Talvez pode até ter conteúdo no YouTube, mas não explicou da forma que eu queria saber, né? Porque geralmente o pessoal não dá, acho que a galera tem uma boa... Eu não vou querer desmerecer quem passar a dica, né? Mas a galera tem a boa intenção de ensinar, mas só que a forma como é explicado, talvez a gente não consiga entender, né? Mas o que eu percebi aqui é que a gente não precisa de uma trava que não fosse o Motorsport, tá? Você não precisa de uma trava no seu gatilho para andar sem o freio ABS no Fórmula 1. Uma coisa que eu percebi aqui é o tempo que você segura o freio, porque você pode apertar tudo, tá? Se você observar ali, você vai ver no gráfico que eu aperto totalmente o freio, que é a luzinha vermelha, e a roda não trava. Mas existe um limite para você segurar aquilo ali, tá? Às vezes você pode até segurar de leve, mas mesmo assim, se você segurar de leve por muito tempo, você consegue travar a roda. Então, quando a gente se liga nesses detalhezinhos, já dá para a gente identificar e começar a acostumar. Então, o tempo que você segura vai depender do quão você conheça o circuito, tá? Nível 85, consegui pegar um oitavo lugar nesse circuito aqui, que a gente sabe que é muito difícil, tá? Como você está vendo aqui, eu consegui ficar na frente do meu rival, que é o Sainz. Ele ficou em décimo, eu fiquei em oitavo. Está bem justo, tá? A diferença de tempo não foi tão grande assim para mim ter que aumentar o nível de dificuldade. Então, está legal pelo nível de volta, tá? Eu não estou em primeiro lugar, eu estou com a McLaren. Então, está ótimo oitavo. Vamos lá, só cinco voltinhas. Nível 85, como você viu, de dificuldade. Estou sem freio ABS agora, tá? Percebi uma frenagem muito boa, cara. Eu percebi que a diferença de resposta na hora da frenagem é muito boa. O carro freia muito rápido. Só que você tem que tomar cuidado, você não pode ficar segurando muito. Eu acho que talvez o freio esquenta e ele tem uma sensibilidade muito maior na frenagem, como você está vendo ali. Mesmo dando só uns toques no freio, ele dá uma derrapadinha. Mas se eu não derrapar muito, dá para levar a corrida. Porque eu estava assistindo os vídeos dos gringos e eu estou acompanhando algumas corridas do Rafa Bin também. Eu estou percebendo que às vezes ele dá uma travadinha. Então, eu acho que isso não é tão grave. A não ser que você segura, né, muito tempo e a roda acaba travando. Consegui pegar duas posições, né? Eu larguei o oitavo. Consegui pegar um sexto lugar. Tá tranquilo. Outra coisa, cara, o LB, que é o modo ultrapassagem que tem aqui. O pessoal da live viu que eu estava... Meu LB não funciona direito. Às vezes funciona, às vezes não. Então, eu comprei os botões do Xbox no Mercado Livre. Estou esperando chegar. Comprei um kit que vem os botões e vem o parafuso, né, para trocar. Inclusive, eu tenho outro controle aqui que não é tão velho e dá para mim consertar ele. Então, em breve eu vou arrumar isso. Você vai ver que eu estou... Você tem que ter muita concentração nessa corrida. É uma corrida que exige concentração no controle. Eu achei um pouco complicado as sequências de curvas que tem aqui. Principalmente, eu achei mais difícil aqui. Eu confesso que eu achei muito mais difícil essa pista do que em Mônaco. Principalmente, porque você tem que ter muita atenção. Eu estou controlando o combustível. Eu tenho que controlar o combustível. Estou com problema no botão LB, tá? Eu ainda tenho que segurar uma Ferrari. Não é fácil. Cinco voltinhas. É um circuito bem complicado, tá? Eu fiz o treino inteirinho correndo nessa pista. Outra coisa que eu percebi também, e o pessoal da live percebeu, e eu vi o Rafa vim comentando, vi o Microsoft comentando, é que a inteligência virtual do jogo, ela está muito boa, está muito competitiva, mas ela está muito agressiva. Ainda temos energia de sobra. Use o botão de ultrapassagem. O botão de ultrapassagem meu não está funcionando direito. Na última live que eu fiz, cara, eu tomei porrada da inteligência virtual. Porrada mesmo. Chegou, bateu e rodou. Umas duas vezes. Inclusive no circuito lá, que é a casa do Verstappen, né? A gente já chegou, já gravei, está gravado para você. Então, deixa o like nesse conteúdo. Manda um salve nos comentários para gerar engajamento. Para ele bater logo a média de visualização, porque eu já posso trazer na sequência as próximas corridas. Eu estou até segurando para trazer as outras corridas, para não ficar muito vídeo acumulado no computador. Eu não sei o que aconteceu, que esse vídeo aqui, a última corrida que eu fiz, o computador travou, cara. Eu fui assistir o vídeo e ficou meio que sem FPS. Eu percebo que alguns youtubers BR, mesmo que eles têm um computador muito bom, eu percebo que a qualidade de vídeo deles é meio zoada, sabe? E eu sou muito incomodado com essa questão de qualidade de vídeo, ainda mais que meu canal não é grande, né? Então, eu não posso, mesmo assim, independente do tamanho do canal, eu não posso. Você pode ver meus vídeos aí de Forza Horizon, você vê que não tem nem os carros do Forza Horizon. O pessoal da live até acha engraçado que quando cai, eu estou fazendo uma corrida e se cair o retrovisor do carro, eu nem gravo a corrida, pode ser a corrida mais bonita que for, ganhando de equipe grande, que eu não gravo, porque eu gosto muito dessa questão de qualidade, né? De uma gameplay pra quem tá assistindo, né? Fazer uma gameplay zoada, ultrapassando de qualquer jeito e tal. Nessa pista aqui eu tô tendo alguns erros, porque é uma pista nova, tá? Até os youtubers que são famosos, eles estão tendo dificuldades nessa pista aqui. Eu vi que o Rafa Bean reclamou bastante. Essa parte aqui, onde você tem várias sequências de curvas, você tem que abrir um pouco pra entrar, abre pro outro lado pra entrar pro outro. No controle do Xbox, dificuldade 85. Estou sem freio ABS, uma coisa assim que eu gostei muito, mas eu estou me acostumando ainda. Principalmente quando a pista é nova, tá? Às vezes você dá um toque, freia demais, encosta na parede. E esse carro aqui é... Ó, virei uma volta boa, virei 41. E esse carro aqui, eu percebi que a McLaren é um carro muito frágil, cara. Qualquer coisinha, você quebra uma asa ali, um pedacinho. O armazenamento de energia tem problemas. Eu estou enfrentando alguns probleminhas, mas eu estou gostando do jogo, tá muito bom. Eu acho que no decorrer das melhorias no carro, eu vou querer aumentar mais essa dificuldade. Eu espero que não seja igual ao 2019, que eu tenho que ficar em primeiro, segundo lugar. A equipe pede isso, né? Conforme você vai melhorando o carro. Eu gosto mais daquela coisa real, de ficar brigando por posições. O Pérez está lá atrás, o Pérez não quer me atacar nessa corrida. Acho que o meu maior rival na Fórmula 1 2020 é o Pérez, tá? Mas fora isso, está tranquilidade. Estou gostando demais do jogo, tá? Recomendo ainda. Não tenho dúvidas nenhuma que qualquer jogador consiga jogar muito bem esse jogo no controle, tá? Está muito bom. Só as pistas novas, que nem essa pista aqui, eu recomendo você treinar muito, tá? Pelo menos, cara, umas 40 voltas, tá? Eu já reiniciei tanto essa pista aqui, que eu já peguei mais ou menos o traçado dela. Só que ainda falta melhorar bastante, tá? Eu percebi que, mano, no controle, jogar sem controle de tração no controle do Xbox, dá praticamente, cara, muito difícil. Eu estou procurando uma configuração para eu não conseguir jogar sem o controle de tração mesmo. Última volta. Mas está muito complicado. Eu estou achando que o feedback do controle do 2020 não está igual o 2019 e muito menos o 2018. Parece que você só dá um toquezinho. Eu desliguei o controle de tração, desliga depois. Eu só dei um toquezinho no acelerador. Cara, o giro sobe na hora. Parece que não tem profundidade, sabe? Depois eu vou dar uma mexidinha nas configurações para ver se tem algum problema. Agora, o freio tem profundidade. Eu dou um toquezinho no freio, percebo, assim. Mas o acelerador, eu não sei, cara. Está meio estranho. Está piscando ali o combustível. Então, eu já deixo no padrão o molde mesmo de dar pane seca na corrida. Principalmente na última volta. Parece que o resultado da corrida vai ser bom. Sexto lugar para a McLaren está ótimo e justo, tá? Não é uma coisa... Não é uma coisa absurda. Perdi um pouco o controle do carro. Circuito muito difícil. De novo, recomendo você treinar. Cara, eu posso até trazer um vídeo só focado depois na questão do freio, tá? Mas eu não estou vendo dificuldade nenhuma. O único problema do freio é se você for aquele tipo de jogador que aperta o freio e segura por muito tempo. Que é uma coisa que tem muito no Forza. Os caras apertam demais o freio e segura. Cara, é um problema. Mas aqui no Fórmula 1, cara, é um treinamento para você jogar qualquer outro jogo quando você joga sem o freio ABS. Que é um treinamento, cara. É muito bom. Recomendo bastante, tá? Final da corrida. Um resultado muito bom. Bem justo. Como você está vendo aí, eu peguei um sexto lugar. Está ótimo pelo nível de dificuldade, tá? Não está um nível fácil e nem um nível muito difícil. Está bem equilibrado, baseado nos tempos de voltas e o que está rolando hoje na vida real. Se a gente observar o desempenho da McLaren. Foi bem justo, tá? Espero que tenham gostado. Deixa o like e manda um salve. Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.